Expectativa vs Realidade no Roblox Nossa, eu tenho tanta roupa pra vestir Eu acho... eu nem sei qual que eu vou vestir na verdade Ai, tem tanta roupa bonita que eu comprei essa semana Eu acho que eu vou vestir essa aqui, essa aqui tá ótima Pronta, já tô pronta, agora é só eu ir curtir a festa Com o meu look novo Hum, que roupa que eu vou vestir hoje? Ai, não tem nenhuma no meu armário Só tem essa que minha mãe me deu, mas será que ainda me serve? Meu Deus, eu só tenho esse vestido aqui Se eu for com ele, todo mundo vai ficar me zoando Mas é a única opção que eu tenho Ai, essa é a realidade Hoje eu vou sair e vou correr pela cidade inteira Eu já tô até aqui com a minha garrafa d'água Nossa, hoje vai ser um dia que eu vou perder tudo Vou emagrecer muito Porque eu vou correr essa cidade inteira Lá vou eu Ah, não, o relógio despertou Vou ter que acordar Ah, mas eu tô com muito sono Quer saber? Eu vou ficar dormindo hoje Ai, eu não quero Eu não vou fazer exercício, não Vou ficar dormindo Ai, que sono Nossa, hoje eu vou pra festa com meus amigos Vai ser super legal Vai ter muita comida Vai ter uma baladinha Vai ser muito legal Não vejo a hora Tô chegando na baladinha Ai, meus amigos já tão ali me esperando Deixa eu cumprimentar eles Oi Oi, Lua Oi Vamos entrar aqui Nossa, chegando na balada Vai ser super legal essa festa Nossa, olha aqui essa vida de dança Hoje eu vou pra baladinha Eu convidei meus amigos Eu tenho certeza que eles vão ir Eu acho, pelo menos, que eles vão ir Vai ser super top essa baladinha Eu não tô Eu tô muito ansiosa Eu já vou até Eu já vou pra lá Que eu acho que já tá no horário Uhul Tô chegando Ué, cadê eles? Ah, eles devem estar me esperando lá dentro, né Ai, meu Deus Ai, eu tô chegando aqui Ai, eles devem estar ali me esperando Ué Cadê eles? Eles não vieram Ah, mas hoje eu tenho que estudar muito Mas muito, porque vai ter uma prova amanhã E como eu sou a melhor aluna da sala E eu sou aluna exemplar Eu tenho que estudar muito Eu não vou nem jogar hoje Porque eu tenho que ficar estudando Ai, eu amo estudar Estudar é muito bom Olha, esse livro aqui é muito legal Eu vou estudar Eu vou estudar mais um livro aqui Pra eu ficar muito inteligente Ai, amanhã eu tenho uma prova Super difícil Eu não quero estudar Ah, mas acho que essa prova não faz mal Acho que amanhã de manhã eu acordo cedo e estudo Eu vou jogar Roblox Isso sim Ai, deixa eu ligar aqui Deixa eu jogar aqui Hum Vou jogar Blox Burn Olha, que jogo legal Esse jogo é muito legal Nossa, eu vou passar jogando esse jogo aqui a noite inteira Porque eu amo jogar Ah, acho que amanhã eu consigo estudar a tempo É, com certeza Ah, meu Deus do céu Eu tô super atrasada Já tá de manhã E agora eu não estudei Meu Deus, eu não estudei E agora o que eu vou fazer Eu fiquei até a meia-noite jogando Roblox E agora, meu Deus do céu Eu vou tirar uma nota super ruim nessa prova E a minha mãe vai me matar Ai, meu Deus E aí, Lua Cheguei Vamos começar o trabalho da escola Eu já deixei preparado aqui tudo Então vamos começar aqui a fazer Nossa, o trabalho ficou muito bom Sério Acho que a gente vai ganhar um 10 na apresentação Bom, eu vou levar o cartaz e vou indo pra casa E o trabalho ficou ótimo Fui Luan, cheguei aqui pra gente fazer o trabalho E aí, as novidades Você viu o barraco que teve hoje na escola? Eu vi Você não... É, foi da Luana com a Mariana, né? Meu Deus, foi um barraco Meu Deus, foi um barraco Eu acho que elas foram expulsas da escola, né? Meu Deus, foi um barraco Que meu Deus E você viu a roupa que a Maria... Maria tava usando hoje? Eu achei a pior roupa do mundo Vi sim A roupa dela tava muito feia mesmo Concordo Tava muito feia Meu Deus, Lua Já é 7 da noite E a gente não fez o trabalho A gente ficou conversando aqui Ai, meu Deus Eu vou ter que ir pra casa E o trabalho? Acho que você faz, né? Você vai fazer? Acho que sim Tá, então você leva amanhã E a gente apresenta A gente dá um jeito A gente lê a colinha Qualquer coisa Mas... A gente foi Pelo menos a gente conversou aqui, né? Fui Tchau Uhul, uhul Amanhã eu vou pra praia Com as minhas amigas Mãe, você vai me deixar, né? Claro, filha Pode ir à vontade Só cuidado lá, hein? Uhul Tá bom, mãe Eu vou... Eu vou me comportar lá Uhul, uhul Amanhã eu vou viajar Com as minhas amigas Pra praia Uhul, uhul E praia o quê, menina? Você vai ficar em casa Quem te der autorização Pra ficar viajando Você nem tem idade Você é capaz de se perder lá Você não vai em viagem nenhuma Você assistiu até Que não se inscreveu no canal? Então se inscreva agora É só clicar no botão vermelho E se você já é inscrito Compartilha o canal Pra gente chegar aos 300 mil inscritos Um beijo a todos vocês Fui Fui Tchau